Fala, cambada! Bem-vindos ao DDT Tizano, quem vos fala é o Júnior e cambada no vídeo de hoje. Tamo aqui mais uma vez pra trazer mais um Melhores Combates e o nosso personagem de hoje é... John Cena! Foi difícil selecionar os melhores combates de John Cena aí, vocês escolheram que ele seria o nosso indicado aos melhores combates e tamo aqui trazendo ele, hein? Foi difícil demais escolher o John Cena porque é um cara com mais de 20 anos de carreira, na verdade são 20 anos, né? E tamo aqui, cara! Deu tudo certo, esse aqui é o meu ranking de melhores combates de John Cena deixe nos comentários o seu ranking aí dos melhores combates de John Cena e é isso. Então, sem mais delonga, bora pro vídeo! E o nosso primeiro combate da lista é o combate lá de 2015 no Elemental Chamber, John Cena vs Kevin Owens. John Cena, que naquele momento era o campeão americano, estava fazendo Open Challenge a cada semana no Raw, no SmackDown, toda semana estava o John Cena defendendo o cinturão, foi uma fase muito boa o John Cena, que ele apresentou muitos bons combates e um desses combates foi contra o Kevin Owens, que estava recém subido do NXT, ainda era NXT Champion, aquele cinturão bonito, que eu gosto de cinturão clássico do NXT e deu um combate muito, muito bom. Com o John Cena ganhando a sua melhor forma e o Kevin Owens nem se fala, o Kevin Owens sempre faz bons combates e no final acabou dando vitória pro Kevin Owens, cara! Ganhou aí o do John Cena, algo inacreditável naquela época, o Kevin Owens venceu o John Cena e esse é o nosso sétimo combate das mulheres frutas do John Cena. E o nosso próximo combate é John Cena vs Rob Van Dam no All Night Stand de 2006 ali, a SW voltando a ser uma brand, na verdade, voltando não, se tornando uma brand da WWE naquele ano ali, voltando a ter o show naquele teatro maroto que você sabe muito bem onde aconteceu o show da SW e o John Cena naquela ocasião também era o campeão, dessa vez o campeão mundial e o Rob Van Dam estava tendo a chance pelo cinturão pra se tornar campeão, né? Se ele era o desafiante, ele estava tendo uma chance, na verdade. E foi um combate muito bom, onde os dois fizeram um excelente combate, cheio de surpresas e uma coisa que eu notei foi a torcida completamente hostil com o John Cena, estava todo mundo apoiando o Rob Van Dam, já que ele era o cara da SW, dos grandes nomes da SW, uma lenda da SW, e estava todo mundo torcendo pra ele e no final tivemos uma grande surpresa com o Ed interferindo no combate e dando assim a vitória por Rob Van Dam conquistando seu primeiro cinturão mundial. Na quinta posição temos um empate técnico aqui, né? Temos aqui o primeiro combate, John Cena vs Ed no Unforgiven de 2006, um TLC match extremamente violento, foi um combate bastante violento entre os dois, um combate muito bom, cheio de spots maravilhosos, com o spot final com o John Cena aplicando o AAA no Ed lá de cima da escada e o Ed caindo sobre duas mesas em cima do ring, aquilo foi maravilhoso. E o nosso outro combate aqui no empate dessa quinta posição é John Cena vs GBL no Judgment Day de 2005, que foi um combate... I quit match, eu desisto, falei até desse combate nos combates mais sangrentos, é o vídeo anterior aí do canal, assistam se vocês não assistiram, tá muito bom, e foi um combate excelente, não prometia nada, mas entregou tudo. Isso é a nossa quinta posição de hoje. E o nosso quarto lugar, provavelmente vai ser o que vai gerar mais polêmica nesse vídeo, vou ouvir os comentários de vocês falando que esse combate deveria ser o primeiro, mas temos aqui John Cena vs CM Punk no Moon in the Bank de 2011, o famoso combate onde o CM Punk venceu e foi embora, tudo foi em A2D sabe disso, mas por que pra mim esse combate fica em quarto lugar? Por quê? Admito que o combate foi muito bom, senão não estaria nem aqui nessa lista, né? Entregou bastante coisa, a rivalidade ali toda, mas pra mim esse é um dos melhores combates do CM Punk na WWE. Vou em breve fazer o vídeo aí dos melhores combates do CM Punk pra ter certeza do que eu tô falando. Mas ele também não tá em primeiro lugar porque tem muito bote nesse combate, acaba tendo muito bote pra mim, isso acaba deixando a desejar muitos erros ali na execução de alguns movimentos. E por causa disso tá aqui no quarto lugar porque os três acima dele pra mim são quase que perfeitos ali se tratando de John Cena. E tá aqui nosso quarto lugar, John Cena vs CM Punk. Concorda ou discorda dessa posição desse combate? Deixa aí no comentário. E ocupando o pódio temos aqui John Cena vs Shawn Michaels no Raw em 2007, realizado lá em Londres. E por incrível que pareça, temos aqui um dos melhores, se não o melhor combate feito em um show semanal. E isso não sou eu que tô dizendo. Esse combate é eleito o melhor combate de um show semanal, cara. É um combate muito bom entre o Shawn Michaels e o John Cena, que tinham feito lá na Western Mania 23 já um grandíssimo combate, mas aqui nesse Raw eles se superaram. O Shawn Michaels consegue exprimir todo o talento de John Cena nessa luta e dão um verdadeiro show naquela noite. Quem tava ali em Londres, rapaz, provavelmente não esqueceu essa luta. É um lutão, recomendo quem não assistiu, assista. Não só esse combate, mas como todo esse aqui que tô aqui citando nessa lista. E ocupando uma posição de Vasco, temos aqui John Cena vs Daniel Bryan no SummerSlam de 2013. Temos aqui o ícone, o cara da empresa John Cena, enfrentando o cara que estava em ascensão naquele momento, o underdog do momento, que era Daniel Bryan. E é um combate dígico de semi-event de SummerSlam. Um combate onde os dois se mataram naquele lingo e deram de tudo que podiam naquela noite. E no final acabou não dando pro nosso menino John Cena. Daniel Bryan venceu e se tornou campeão pela primeira vez para o delírio do público. E no final ainda tivemos uma surpresa do Randy Otto fazendo o castinho pra cima do Daniel Bryan com a ajuda do Triple H, né rapaziada? Vocês sabem muito bem onde isso foi parar. E é um combataço onde o John Cena manda muito bem. Ele não tava mais sendo aquele Cena dos cinco movimentos. Ele entrega vários golpes que muito tempo ele não fazia. Alguns golpes ele refaz na luta contra o Shawn Michaels, né? E esses combates são bem parecidos pra mim. Essa questão técnica é um combate muito técnico entre os dois. E é um combate muito bom, muito bom. Rufem os tambores para o primeiro lugar. Que foi muito difícil escolher mais, já que depois de semanas, de meses, debatendo aqui comigo mesmo, na minha loucura, eu escolhi aqui John Cena vs AJ Styles no Royal Rumble de 2017. E por que esse combate? Porque esse combate é muito especial, porque a gente coloca o cara da empresa no início dessa década, no início do milênio aqui, o John Cena, enfrentando o cara das indies, que era AJ Styles. Todo mundo sabe com esse combate entre os dois ali. E finalmente aconteceu no maior palco do Western do mundo, né? Como vocês sabem muito bem. E o John Cena e AJ Styles fizeram um combate muito bom. Um 5-star match, um 6-star match, 7-star match, um 10-star match, rapaz. É um lutaço, lutaço, lutaço bom demais, que no final acabou coroando o John Cena como um dos maiores campeões de todos os tempos da WWE, conseguindo, então, ali naquele momento, o seu décimo sexto título e até então o seu último título mundial. Desde então, o John Cena não foi mais campeão. Espero que ele consiga bater o título do... Espero que ele consiga bater o Refugee e conquistar o décimo sétimo pra ficar isolado na liderança de lutadores com o maior... De lutador com o maior número de títulos mundiais da história da WWE. Então, com esse combate, espero que eu tenha curtido aqui essa lista dos maiores combates de um Sina. Se faltou algum combate na lista, comenta aí. Provavelmente vocês vão comentar alguns combates que eu não comentei aqui. Dimensão Rosa. Eu não gosto de botar Dimensão Rosa, eu acho que fica bobeirinha aqui. Se não fica... Poderia ter botado esse combate, mas... Eu quero ver a lista de vocês aí nos comentários. Quais são os maiores combates de um Sina, na opinião de vocês. Qualquer sugestão de vídeo também se comentar. Então é isso, muito obrigado e valeu!